Olá meus amigos, sejam todos muito bem vindos ao meu, ao seu, ao nosso canal. No vídeo de hoje eu vou estar ensinando passo a passo de como fazer mais uma lembrancinha de Natal. Lembrando, você que é novo aqui no canal, já se inscreva no canal, deixe seu like maroto, que amiga, que amiga, deixa o seu like antes de terminar o vídeo, ativar o sino de notificações para não perder nenhum vídeo novo e sem mais delongas, bora para o passo a passo. Mas antes, deixa eu ver se você se inscreveu no meu canal. Gente, nesse trabalhinho eu vou estar utilizando duas latinhas. Essa latinha aqui é de leite moça, vou estar reciclando essas duas. Eu já passei todas as peças para o EVA, para o vídeo não ficar tão longo. Já tem um trabalhinho aqui no canal, reciclando também latinhas, que ideia também para no Natal. Eu vou estar falando aqui a medida para vocês, para poder encapar a nossa latinha aqui. Ela é de altura, ela tem 11 centímetros, quer dizer, largura, 23,5. Eu vou estar passando aqui, utilizando a minha amiga Costa Antani. Cortei uma partezinha sobrando aqui em cima, para depois estar fazendo assim, provando para dentro, para dar o acabamento. Aqui é só você vir passando a cola, né? E colando o EVA. E colando o EVA. E colando o EVA. Vamos lá. 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 E a largura vai da latinha de vocês. Vamos lá. 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 Se for para mim pode ser um ferreiro rocheiro. Os bombons do cacau show. A pessoa não sabe ser generosa. Ficando quanto a nossa lembrancinha. Mais de uma lembrancinha de Natal. Ficando as latinhas. Mais de uma lembrancinha. Espero que gostem da ideia. Quem gostar não esqueça de deixar seu like. Isso me ajuda muito. Faz com que o futuro esteja sempre divulgando os meus vídeos. Ativar o sino de notificações. Eu agradeço a todos vocês. Fiquem até o final do vídeo assistindo meus vídeos. Deixe nos comentários o que você achou dessa ideia. E até o próximo vídeo se Deus quiser. Tchau.